Oi pessoal, sou a Dan aqui da Madeira e hoje eu vim apresentar pra vocês o colchão Etos da nossa marca exclusiva KB Casa. Esse é o colchão Etos KB Casa. Ele é fabricado em espuma viscoelástica, tecnologia desenvolvida pela NASA, que é um material muito conhecido por sua capacidade de retornar ao formato original sem deformações. Por isso, é uma espuma muito durável e com excelente absorção de impacto. Além disso, os colchões em visco se moldam aos contornos do corpo, reduzindo os pontos de pressão e garantindo noites de sono mais tranquilas. O Etos está disponível nos tamanhos Casal, Queen, Solteiro e Super King. Esse aqui é o Casal. Em relação aos níveis de conforto, ele tem nível de conforto intermediário e possui tecnologia anti-ácaro, anti-fugo e anti-alérgica. Ele suporta 100kg por pessoa. Além disso, possui certificação do Inmetro e garantia de 5 anos. A madeira também oferece para você o teste de 100 noites. Você pode utilizar o produto durante esse período e caso não se adapte a ele, é possível devolvê-lo. Esse modelo de colchão viscoelástico possui tecnologia de embalagem a vácuo, o que permite que o colchão seja enrolado para reduzir as dimensões da embalagem e facilitar o transporte do produto. Basta retirar da embalagem que o colchão retorna as dimensões originais sem nenhum prejuízo à qualidade do produto. Para proporcionar a melhor experiência para você, todos os produtos KB Casa são testados pelo Senai, oferecendo a melhor qualidade para você. Esse é o colchão Etos. Conheça outros produtos da nossa linha exclusiva KB Casa no nosso app ou no site, madeiramadeira.com.br.kbcasa. Compartilhe também como ficou o seu cantinho especial. Poste sua foto nas redes sociais e inclua a hashtag MeucantinhoMadeira. Sua foto pode aparecer nas nossas redes. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!